Oi meninas, oi pessoal que tá assistindo. Então, essa é uma tag que eu tô fazendo sobre os produtos para cabelo que vocês usam. E assim, eu não vou estipular uma quantidade de produtos, eu gostaria que vocês me falassem assim, os que vocês mais usam e por que vocês mais usam. E eu não vou taguear ninguém, todo mundo que quiser responder pode responder à vontade. E eu vou começar falando, vai ser um vídeo mais curtinho. Primeiro eu vou falar dos xampus. Eu uso basicamente duas linhas de xampu, eu uso Fyto Ervas e Ecoa, não sei se vocês conhecem. Ecoa é uma linha que eu gosto bastante para o meu cabelo, porque meu cabelo é muito seco, então eu passo bastante creme nele, livinho e tal, deflizante que eu vou mostrar. E ele não deixa pesado o cabelo. Então, mas eu não recomendo Ecoa, a marca Ecoa, para cabelos oleosos, recomendo para cabelos normais e secos, só. Fyto Ervas é uma marca que é mais focada para cabelo oleoso. Quem tem cabelo seco e passa muito Fyto Ervas e seca muito. Inclusive, várias pessoas já me disseram isso, lugar onde eu compro o xampu as mulheres que vendem e me falam isso. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou mostrar o do Fyto Ervas, o F-Hidroxy, Alfa Hidroxy, ácidos de frutas, que ele é muito bom no meu cabelo. Ele tira só, assim, realmente só sujeira o excesso de cremes e não deixa ressecado, ele só deixa brilhante e tal. O próximo é esse aqui da Ecoa. Ele é muito bom. Ele é o Ami Soft, manteiga de cupua azul. Ele tira, mas ele não deixa o cabelo tão brilhante assim. Ele deixa toda a linha Ecoa no meu cabelo, fica mais leve, fica mais com movimento. O próximo é o xampu anti-resíduos com flexão e silicone de cor. E esse eu recomendo pra todo mundo, porque anti-resíduos todo mundo tem que passar no cabelo, porque ele dá uma revigorada no cabelo. Inclusive, se você for fazer uma hidratação, passe antes um anti-resíduos pra tirar toda a sujeira lá no fundinho, que nem se fosse realmente um produto pra limpar o rosto. Sabe aqueles que limpar bem, bem, bem o rosto? Então, ele faz a mesma coisa no cabelo, dá uma revigorada. Abre os poros, na verdade, né, do cabelo. E tá, chega o xampu. Vou falar de condicionador agora. Eu vou falar primeiro da Faito Herbos, que eu também uso. Porque quando eu compro um xampu, uma linha, eu compro a linha inteira pra sementar. Esse aqui, a textura do condicionador e do xampu da Faito Herbos, dessa linha aqui, é muito boa. Deixa o meu cabelo bem brilhante. E outro condicionador que eu uso é o da Ecoa, também. Ele hidrata, mas ele não hidrata tanto o cabelo. Ele deixa, como eu disse, ele deixa mais soltinho e tal. O outro deixa com mais brilho. Então, eu recomendo esse daqui pra cabelos secos, pra quem quer fazer chapinha e passar outro creme em cima. Se eu for passar o outro condicionador, depois passar o outro creme fica um pouco pesado. E sem contar que mata o brilho do cabelo. Esse daqui não. Esse aqui eu já posso passar outro creme em cima, que fica bom. Próximo que eu vou falar, eu vou falar de defrisantes. Eu uso bastante esse aqui da Ecoa, que ele é muito bom. E eu uso também bastante esse aqui da Fine, que também é muito bom. Ambos são pra usar com... Os ambos são roxinhos, agora que eu vi, mas... Ambos são pra usar com um efeito térmico, ou seja, secador de cabelo, chapinha e tal. Só que esse aqui é mais dependente disso. Se você passar só ele e não colocar nada quente no cabelo, fica horrível. Fica parecendo que seu cabelo tá oleoso. Mas quando você passa, fica coisa mais linda. Ele realmente dá um efeito liso. Fica muito lindo. Aqui tá escrito que ele é facilitador de escova. E é verdade. Esse aqui não. O outro, da Ecoa. Ele você pode passar com secador, sem secador e tal. E fica lindo no cabelo. Fica, parece... Realmente abaixa todo o frio, gente. É verdade. Vou falar de máscaras. Eu uso bastante essa máscara aqui, da Ecoa também. Deixa um brilho lindo no cabelo. Hidrata muito essa máscara. Eu recomendo muito. E eu também uso esse aqui, da Faito Ervas. Que é a Faito Revive. Da mesma linha do shampoo e do condicionador. Ela é muito boa. O cheiro é muito bom. E... Deixa um brilho maravilhoso. Se você combinar as linhas, sempre fica um efeito melhor do que você usar, assim, produtos separados e tal. E o último produto que eu vou falar é esse aqui. O reparador de pontas, da Eivor. Ele é muito bom. Tem o... Esse aqui é o perfumado. Tem o sem cheiro, que é prata. Mas eu prefiro o perfumado. Eu não sei porquê. Eu gosto mais da textura do perfumado. Apesar de eu dizer que a fórmula é a mesma. Eu não sei. Eu tenho uma quedinha pelo perfumado. É muito bom, gente. Recomendo. Então é isso, meninas. Eu gostaria da resposta de vocês. E de todo mundo que está assistindo também. Pode responder à vontade. E... É isso. Espero que tenham gostado. Obrigada por assistirem. E beijo, beijo. Tchau, tchau. E... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.